Oi pessoal, como vocês estão? Eu sigo muito atrasada com vocês, me perdoem, pessoal aqui do YouTube Infelizmente o Instagram tá tendo uma vantagenzinha aí de produção de conteúdo, mas também não é muita Estamos em um momento mais de produção lenta e tá tudo bem E eu estou aqui não à toa com essa blusinha da Bienal, esse moletom que eu recebi da programação lá, da galera da Bienal mesmo Junto com garrafinhas e tal, tô muito chique, olha isso Chique Tá focando meninas, focou Porque esse vídeo vai estar saindo domingo, né, no dia 2, 3, 2, 3, final de semana 2, 3 E no dia 6 ao 9 eu estarei na Bienal do Rio Então se você é do Rio de Janeiro, você quer me encontrar lá na Bienal, olha lá no Instagram Eu vou estar postando onde eu vou estar o tempo todo, vai ter cobertura em tempo real nos stories A ideia também é fazer um vlogzinho pra trazer aqui pro YouTube E se você não for do Rio de Janeiro, me segue no Instagram pra ver tudo em tempo real Ter um pouco mais de contato com esse evento que é bastante bacana e que acontece a partir do dia 1, mas se estende aí por bastante tempo Não vou chutar os dias porque eu não vi antes de gravar e não vou falar besteira aqui Mas esse vídeo, no final das contas, é sobre as leituras que eu fiz em julho, que eu não mostrei pra vocês ainda Pode parecer bastante coisa, mas vocês vão ver que é menos coisa do que parece E vocês já vão entender Então vamos começar? Que não tem por que ficar enrolando Segue lá no B de Barbária enquanto eu vou falando de livros aqui pra vocês E a gente se vê lá no Rio de Janeiro Virtualmente ou presencialmente, fechou? Bom, no mês passado eu acabei indo num evento Que foi muito bacana De 70 anos da Leduxa Spinaride, né? Pra quem não sabe, ela é uma poeta da geração mimeógrafo E no aniversário dela, um grupo de poetas fez uma homenagem Eles estão planejando há bastante tempo Que eles fizeram músicas a partir de poemas da Leduxa Então tá disponível no Spotify Chama Risco no Disco Eu vou deixar o link pra vocês ouvirem aqui embaixo E eu fui, então, nesse evento que aconteceu ali na Mega Fauna E além de levar o meu Lua na Jaula Que foi um livro que eu já li dela e gosto bastante Eu acabei comprando esse outro livro aqui que tá disponível dela Que é o Risco no Disco, né? O que faz essa referência direta E peguei autógrafo com a Leduxa Inclusive, no caso da Leduxa Eu literalmente troquei uma cerveja por um autógrafo Porque ela não ia autografar livros E aí eu fui conversar com ela Eu falei, você autografaria? Ela falou, nossa, eu queria tanto uma cerveja E aí a minha amiga, a gente comprou uma cerveja Deu pra ela Começou a conversar e pediu o autógrafo Então Leduxa, desculpa Mas eu queria muito um autógrafo seu Eu fiquei muito feliz Espero que você tenha gostado da sua cerveja E logo depois que eu cheguei em casa Eu comecei a ler Porque eu tava naquela vibe já, né? Do livro E é muito bacana porque esse livro foi feito, né? Numa edição menos editorializada Antes, como é comum dos poetas da geração homeógrafo Tem imagens aqui Essa imagem, por exemplo, aqui É de um filme que eu gosto muito Que é o Acossado do Godard Eu vejo essa imagem dela Eu lembro do áudio do filme Que é ela distribuindo jornais E gritando New York Herald Tribune New York Herald Tribune Que é o nome do jornal Então, assim, imagens realmente muito icônicas, né? De filmes, de artes, de modo geral E que dialogam com essas poesias E aí eu queria ler um poema aqui pra vocês Pra vocês entenderem um pouco do que foi a Leduxa, né? Primeiro que a Leduxa é afiliada a grandes nomes como Cazuza E um dos poemas dela aqui é Prefiro Todd ao tédio Então tem poemas realmente bem curtinhos Mas tem alguns poemas um pouco mais longos Tem um poema aqui, por exemplo, que é o De Leve Que é feminista Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta E na sexta, Lobiswoman E é muito legal Porque esse é um poema muito simples Mas que ele é retomado pela Angélica Freitas, por exemplo Que é uma poeta que a gente reconhece mais recentemente Esse poema tá no livro dela Que é um tratamento de um punho Mas eu não sabia que tinha esse diálogo aqui com a Leduxa, por exemplo Tem esse poema aqui, Sereno Na madrugada fria O meu amor expira manso o dia Então são poemas realmente muito diretos Muito curtinhos Por exemplo esse aqui, Memória Quando tinha 20 anos Conheci um carinha E parece simples, talvez demais Para algumas pessoas Mas é o tipo de poesia Que dialoga muito E que não deixa de ter um valor poético Pela sua simplicidade Por não ter um grande rebuscamento E tudo mais No Luana Jala tem uns poemas um pouco mais longos Da Leduxa Aqui no canal, se eu não me engano Tem vídeos meus lendo Leduxa Então dê uma olhadinha Uma poeta que eu acho que se fala menos do que ela merece E que tá aí viva E que a gente precisa Com certeza dar os louros Enquanto ela está aqui conosco Porque é uma merda isso, né? Mas a gente fica falando de um monte de autores Que não estão mais vivos E eles têm todos os seus méritos Mas muitas vezes a gente foi contemporâneo deles E a gente não deu valor antes Depois eu também li outro de poesia Que foi este aqui O Som Vertebrado De Edmilson Pereira de Almeida De Almeida Pereira Eu sempre inverto os sobrenomes dele Então mil perdões Esse livro aqui É um livro em que o Edmilson Escreve uma homenagem Ao Milton Nascimento Pra quem não sabe Os dois são mineiros Então tem esse bairrismo aí Da Edmilson Não vamos passar pra não Pra bairrismo dos outros Meu bairrismo aqui eu admito E eu gostei muito do livro Mas eu conheço muito pouco O Milton Nascimento Esse livro inclusive Me fez querer ir mais atrás do Milton Eu ouvi muito O Clube da Esquina Enquanto estava lendo ele Mas ainda assim Eu acho que eu perdi Muitas referências Eu perdi muitos motivos Do porquê Essas questões Estavam sendo abordadas Aqui no livro E eu acho que a poesia Do Edmilson Pelo menos nesse livro aqui Foi o primeiro que eu li E o Edmilson É um poeta Muito prolífico Então vale muito a pena Olhar o que ele produz Dar uma olhadinha Em outras obras Eu mesma quero ler O A Morte Também escuta jazz Eu acho que é esse o nome Posso ter errado Eu acho que era mais bonito O nome do que isso Um pouco mais poético Mas tem outros livros dele Que estão na minha lista Mas eu achei Que a poesia dele É uma poesia Um pouco mais intrincada Ela exige muito mais Do leitor Ela é uma poesia Contemporânea Não vou dizer Que é fora do seu próprio tempo Porque nada é fora Do seu próprio tempo Mas eu acho Que ela não tem Essa linguagem Fácil Essa formulação Contemporânea Como tem a Leduxa Como tem a Angélica Freitas Isso não é mérito Nem de mérito De nenhum dos dois São escolhas Poéticas E pra mim Foi um pouco mais difícil Ler o livro Do Edmilson Mas na contrapartida É muito doido isso Porque eu marquei Um monte de poemas Aqui Não sei se vocês estão vendo Mas está marcado até aqui São postos bem finos Então teve muita coisa Que mesmo com essa dificuldade Eu consegui acessar E aí eu vou ler também Um poema pra vocês aqui Vou ler um só Que é um pouco mais longo Inclusive esse aqui Talvez seja um dos mais curtos Do que eu marquei Mas vou ler pra vocês O homem Os cães da infância Não mordem Não estão vivos O que era osso Na cálice Dissolveu E ainda arrosna Brutos me pergunta Por que fomos traídos? Ao esconder Que era por susto Em cama larga Ou estreita Por humano crime Passando-me defendido Lhe disse Foi por hábito De viver mais que a vida Malhado me acusa Vocês disparam à toa Sem palavra Diante do sol E puto Por não expulsar O deus fixado na testa Sem a iris girando Entre a Sibéria e a Índia Sem inteiramente Sem alegria Lhe disse Somos hábeis Em morrer sem a morte Os cães que fui Me desconhecem Um tigre azul Outro pintado Indeclináveis na língua Eu sei que minha leitura Foi meio ruim Mas é porque Realmente o poema complexo Eu teria que ter treinado E eu não treinei Não vou mentir pra vocês Então É essa leitura Que eu posso dar pra vocês agora Mas enfim Vocês conseguem pegar um pouquinho Das escolhas Talvez esteja um dos mais simples Talvez porque até Mais curto Quando eles são mais longos Ele acaba Alongando Temáticas E ele acaba Intrincando mais Esse assunto Então um desses mais curtos Eu acho que eu consegui Me reconhecer um pouco mais Em compreensão Tanto intelectual Quanto sentimental Usando desses dois fatores Porque eu acho que Às vezes a gente Se prende muito A uma compreensão muito Intelectual do poema E falta um pouquinho A gente aceitar Alguns sentimentos Que estão colocados ali Pro Globo e Dubli Daquele mês Eu reli O pó de parede Da Carol Bensimo E é muito interessante Esse livro em especial Acho que cada livro Tem motivos e questões Na releitura Primeiro que agora Tem essa capa nova Da Luiz Azardo Refazendo a capa antiga Que eu gosto muito E que está resenhando Aqui no canal Se vocês quiserem dar uma olhada Mas é muito interessante Porque esse livro em específico Ele fala sobre esse período Do amadurecimento Dessa fase Da vida jovem Para adulta E eu li nessa fase Então ali Eu estava lidando com iguais Agora que eu estou Mais velha 27 anos nas costas Eu olho para esse momento E eu olho com o olhar De quem escreveu esse livro Com o olhar Por cima do ombro Da trajetória E isso muda completamente Perspectiva desse livro Isso foi muito gostoso Quando aconteceu Eu fiquei muito empolgada Com isso A Caixa, Falta Céu E Capitão Capivara Essa edição em especial Ela tem um prefácio Da Carol Benzimum Falando, né Sobre, acho que São mais de 12 ou 13 anos Entre uma publicação e outra E tem um pós-fácio Do Diego Grando O que eu acho muito interessante É o seguinte Eu gostava muito Do último conto Era meu favorito E agora nessa releitura O primeiro conto Se torna meu favorito Mas o consenso Para mim É que o segundo conto Não é um conto Que eu gosto tanto Mas é muito legal Porque existem algumas coisas Aqui na Carol Que você percebe Esse aqui é o livro De estreia dela Que seguem ela No resto da carreira Então a questão Do olhar para a arquitetura Como um espaço De memória A representação De sentimentos E relações Pela forma como Se habita esses espaços Ela usa muito Tríades Na sua literatura Quase tudo isso O Diego aborda Nesse pós-fácio Então é uma leitura Gostosa Rapidíssima de fazer E que vale muito a pena Inclusive se você tiver lido Há um tempo Recomendo que você releia Porque a capacidade É de ter essa alteração Na visão Sempre há Mas esse em específico Por falar desse marco Que é meio que universal Do tornar-se adulto Não importa em que idade Você se torne adulto Porque existem diferenças Mas existe o tornar-se adulto E enfim Acho sensacional Que esse livro Permita essa diferença Na leitura tão evidente Depois Por causa da Do aviso De que a Pagu Seria a nossa Homenageada Da Flip Desse ano Eu peguei esse livro aqui Que estava em casa Apagando o metrô Da Adriana Harmony Que foi publicado Pela editora Nós Nossa, eu sou ali nacionais Eu até olhei pra ver Se eu estava esquecendo De falar de alguma tradutora Agora E a Adriana Eu tive o prazer De conhecer ela Na festa literária De Itu Que nós duas Estávamos na programação A gente dividiu hotel Dividiu Uber Foi muito bacana Conhecer a Adriana E eu ouvi ela Falar bastante da obra Eu tinha ficado Bastante empolgada Mas eu não tinha conseguido Pegar na época E agora eu consegui E basicamente Ela conta Que é a viagem Que ela faz A Paris Pra entender um pouquinho Os anos Que a Pagu Passou em Paris E que não tem documentação Muito sobre esses anos É muito escasso O que se sabe Nesse período E ela narra Aqui a própria viagem Então ela diz Eu fui no arquivo tal Pesquisei tal coisa Encontrei tal coisa E a gente acompanha A Adriana nessa viagem Ela fala bastante Da vida dela Das relações Que ela tem Do que se aproxima Do que se afasta De Pagu Mas a gente Então tenha Descoberto Inclusive Dessa foto Que estava perdida De Pagu Em registros Lá na França E ela conta Isso aqui Então é um livro Investigação Gostoso Curioso E ao mesmo tempo Com uma força Política De nos mostrar A importância Da memória Principalmente De mulheres Que foram Tão esquecidas Aqui em casa Eu tenho Uma bandeira Da Pagu Logo na porta E muita gente Entra aqui E pergunta O que é Pagu E assim A gente tem A música Da Zélia Duncan A gente tem Várias menções Ela na cultura De modo geral Ela se relacionou De várias formas Com autores Com artistas Que a gente conhece Ainda assim Sua memória Não é tão bem Preservada Ela é a primeira Mulher presa Política No Brasil Então é uma De uma importância Muito grande Principalmente Para as esquerdas Ainda que exista O debate Entre ela E o PCB Não importa A gente precisa saber Quem ela é Depois vocês A criticar Critique A gente precisa saber Quem Pagu é E esse livro Trabalha em prol disso Aqui no canal Eu resenhei também O Autobiografia Precoce Que é uma carta Que ela escreve Um dos companheiros dela Que é o Geraldo Alguma coisa Esqueci o sobrenome dele Mas é uma carta Que ela escreve Para ele Que é publicada Como Autobiografia Precoce Porque ela conta A história da sua vida Em cartas Para esse Companheiro dela Afetivo Vamos deixar assim Para não ficar dúvidas Que não é um companheiro De luta apenas Depois eu acabei Com outros garotos De uma forma afetiva Seja sexual De acordo com a idade Então no começo São beijinhos Não da nossa identidade Os lugares Se encontra Não Eu poder ter ouvido Por mês Em tal E eu acho que a Carol Ela não fala Ela não fala nada E pensar Ela fala de bipolaridade Porque eu acabei Porque eu acabei É claro Focando mais No que eu me identifico Mas ainda assim É interessante De ver Outras perspectivas A respeito De saúde mental E o porquê Que eu disse Para vocês Que Parecia muita coisa Mas não era muita coisa Eu li Dez volumes Da Sakura Cardcaptors Dez Eu li dez Li dez Neste mês de julho Só que Quantos volumes são? Doze E eu terminei em agosto Eu vou me reservar O direito De falar com vocês Sobre Sakura Cardcaptors No vídeo do mês que vem Que deve sair em breve Tá quase acabando agosto No momento que tu gravou Nesse vídeo É tipo Sei lá Falta dois dias Um dia Para acabar agosto Então Eu vou Falar no mês que vem Porque tem um pouquinho Menos de leitura No mês que vem Acho que vai ficar melhor Dividido Mas já adianto Que gostei muito A série é muito fiel Aos quadrinhos E foi muito legal Poder voltar A leitura de mangás Em série Eu já tinha lido Acho que um mangá Esse ano né Mas era um mangá De contos E agora Eu faço essa retomada Queria lembrar vocês De deixar a curtida De vocês aqui Que ajuda a divulgar Hoje no canal Principalmente Com essas pausas Acaba ficando mais comprometido O algoritmo Sei que a culpa é minha Mas se vocês puderem me ajudar Se você quer ver aqui De paraquedas Chegou até aqui Se inscreve no canal Pô Você tá aqui Há 20 minutos comigo Que você curtiu Que você tá assistindo E não esqueçam De olhar lá no Instagram Arroba Bede Barbário Pra me acompanhar No Bienal do Livro Gente Vai ser massa Bora, bora Vai ser minha primeira Bienal do Livro No Rio de Janeiro E assim Paulistas me desculpem Eu geralmente sou muito Barrista Mas a impressão A impressão que eu tenho É que a Bienal do Rio É sempre um pouquinho melhor Que a de São Paulo Sim, eu gosto mais Da programação e tal Então estou com expectativas Altíssimas É isso gente Um beijo grande E até a próxima